Bom dia gente, hoje a gente vai ver aqui a lista do primeiro módulo e nessa lista a gente vai basicamente apresentar uma biblioteca para vocês chamada Space. Ela é mais uma biblioteca para processar linguagem natural, não é única, existem outras em Python, algumas outras delas a gente vai ver durante o curso, mas o porquê que a gente quis apresentar o Space aqui nessa primeira semana é porque é uma biblioteca relativamente simples de pegar e já começar a colocar a mão na massa, né? O Space até usa alguns modelos que a gente vai apresentar ao longo do curso, mas o Space já traz tudo meio que já montado para você. Os modelos já estão treinados, é só colocar os seus dados e colocar para executar a análise que você quer. Então, para essa primeira semana a gente queria deixar vocês um pouco mais por dentro do que vocês já conseguem fazer, né? Então, beleza. Esse notebook é bem simples. A gente começa aqui olhando pela instalação, né? Primeiro a gente instala a biblioteca em si e depois a gente instala o módulo específico de português. O Space, ele funciona com uma série de línguas e para trabalhar com cada uma dessas línguas especificamente, você precisa instalar um módulo delas. E dependendo da linguagem, você também tem mais de um módulo para essa mesma língua, né? Então, aqui a gente pegou um módulo específico de português, porque ele é um menorzinho, então é mais fácil de... é mais rápido de baixar e colocar para executar aqui. E se a gente pegasse um dos módulos que foram treinados com mais dados, a gente poderia provavelmente chegar em performances melhores para algumas das coisas que a gente... algumas análises que a gente vai fazer, né? Mas não é algo que a gente está particularmente interessado agora só para apresentar, né? Mas só para vocês saberem, que é uma opção aí para vocês mexerem no futuro. Então, beleza. O primeiro a gente só começa a mostrar aqui a porta de entrada para o Space, né? A gente carrega uma string para dentro do Space e a gente começa a fazer manipulações bem simples, como, por exemplo, tokenizar uma frase. Tokenizar é quando a gente quebra uma frase em diferentes tokens, diferentes itens, elementos. Então, são basicamente as palavras, né? Aí, aqui a gente entra um pouco mais detalhes sobre pontuações, caracteres especiais, como fazer para acontecer que é um, que é outro... E o que é particularmente interessante aqui no Space é que a gente consegue fazer o que a gente chama de etiquetagem morfossintática e também reconhecer entidades nomeadas. Então, o que isso significa? A gente consegue, dado uma sentença, a gente consegue fazer o Space classificar e dizer ah, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um advérbio... E a gente também consegue fazer ele, por exemplo, reconhecer que a gente tem essa frase, né? CBF fez um pedido de análise ao comitê de apelações da FIFA a fim de diminuir a pena do atacante Neymar. Então, essa frase tem um monte de entidades aí e o Space sozinho, ele é capaz de identificar que Neymar é uma entidade e essa entidade é uma pessoa, que a Comebol é uma organização, que a CBF é uma organização. Então, esse tipo de análise o Space consegue fazer, assim, de maneira bem simples e fácil. E só pra deixar claro que o Space pode cometer erros, né? Ele não é a prova de falhas, não é que ele sempre vai classificar exatamente na categoria certa toda vez. Inclusive, o Space tá sempre, né, lançando novas versões e melhorando. Então, de uma versão pra outra, você pode conseguir resultados bem diferentes, até. Então, só pra vocês ficarem de olho e não acharem que tudo que o Space disser vai tá sempre 100% certo, né? Mas é uma ferramenta bem útil e ele é certa na maioria das vezes, então é... Ela é bem poderosa. Então, a gente colocou aqui três questões bem simples, só pra vocês colocarem um pouco mais a mão na massa, né? Pra vocês terem uma ideia de como usar o Space e dá pra resolver elas, assim, dando uma lida rápida na documentação do Space. E se só olhando por cima, vocês já conseguem resolver essas questões. É que a gente tá mais interessado em dar esse primeiro pontapé, né? Pra vocês terem uma tarefinha aí pra se familiarizarem com o Space. A primeira questão, a gente... A gente tem aqui um capítulo inteiro da... Do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E na primeira questão, a gente só quer que vocês identifiquem quais são os personagens presentes nesse capítulo, né? Então, o que a gente quer não é que você mesmo leia e identifique cada um deles. A gente quer que você, usando o Space, escreva um código que vai gerar pra você a lista de personagens. E aí, a gente também quer que vocês confiram se tá faltando algum, se ele identificou alguma coisa como personagem que não é um personagem. E é isso. Ok, agora na questão 2, é semelhante. A gente só quer que vocês identifiquem quais são os pronomes presentes nesse capítulo, né? E aí, aqui na questão 3, ela... É um pouco diferente. O Space tem algumas maneiras diferentes de você visualizar os seus dados, sentenças e tudo mais. E a gente só colocou aqui uma delas pra vocês explorarem e ver um pouco mais do que ele é capaz de fazer e outras maneiras de representar os seus dados, né? Então é basicamente isso. Isso não é nem a ponta do iceberg do que o Space é capaz de fazer, né? Mas é suficiente pra vocês saberem pelo menos, né? Pra onde começar a olhar e explorar. Então, pra essa semana é isso. Então, até o próximo modo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri